Uma grande comemoração. Professores, coordenadores de programas de pós-graduação, membros da reitoria e outras autoridades se reuniram para celebrar os resultados obtidos pelos programas de doutorado e mestrado da UFPR na avaliação da CAPES. Os resultados, divulgados no dia 19 de setembro, são de muito orgulho para a comunidade acadêmica da universidade. Eu acho que isso é um grande incentivo, na verdade, para que a gente continue trabalhando. Sem medo de falar na qualidade da produção do conhecimento, que é isso que a pós-graduação bem estruturada faz, para que a gente continue adubando esse terreno, fazendo fomentar e facilitando a vida dos programas, para quem sabe na próxima avaliação a gente poder ver um outro grande salto, um salto ainda mais expressivo, para colocar a Universidade Federal do Paraná de modo definitivo no rol daquelas universidades que produzem conhecimento com protagonismo no nosso país. A avaliação da CAPES ocorre a cada quatro anos e é a principal medida da qualidade dos cursos de pós-graduação nacionais. Dos 66 programas da UFPR avaliados, 44% melhoraram suas notas e mais da metade tem notas maiores que cinco, o que os enquadra no nível de excelência. O desafio é esse apoio institucional e com um olhar hoje muito cobrado da internacionalização. Nós temos que dialogar mais a nossa ciência com o mundo, dialogar com a sociedade local, a sociedade regional, e esse diálogo regional local também é alçado à esfera internacional. Assim, a nossa excelência hoje adquirida em grande parte dos cursos, ela vai tornar-se efetivamente muito mais consolidada e o conhecimento aqui produzido da universidade, os mestres e doutores que por aqui passam e formam vão ter muito mais solidez e mais profundidade no seu conhecimento. Dois grandes destaques foram o programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e a pós-graduação em Química. Ambos receberam sete, nota máxima, feito inédito para a universidade que nunca tinha alcançado tal padrão. A nota obtida este ano precisa ser consolidada. Se vocês me permitem uma observação, estar sete é muito diferente de ser sete. E isso se aplica a todas as outras novas. Novamente vamos precisar da dedicação das pessoas, como aquelas que nos trouxeram até aqui. Mas nesse estágio de desenvolvimento que a pós-graduação da OSPR atingiu, não podemos prescindir do apoio decisivo, eficiente e profissional da instituição que nos abrindo. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a comemoração dos resultados é uma forma de inscrevê-los definitivamente na história da instituição. Quero dizer que a universidade, a partir desse momento, entra em um outro patamar do ponto de vista da sua pós-graduação. E isso é motivo de orgulho de fato para todos nós. E isso é motivo de orgulho de fato para todos nós.